Aí mais um CDzão fabricado aí, pra galera que bota pressão nesse lindo e belo Brasil, galera que acelera com dois pés e não tem preguiça, hein migão? Galera que representa o estado do Paraná, o estado do Baturú, o estado de São Paulo e também. É a galera puxando batata pelo esse lindo e belo Brasil, hein migão? É a galera que estaciona de ré no box do Seaz e fala, pode descer. É um CD somente, pra galera dos horários. Quando você vê um truque com a traseira ribada e a lameira de um metro do chão, liga não, é só um Guarapu Uruguano passando por aí. É um Guarapavano passando por aí. É um Guarapavano passando por aí. Vamos passar uma galera de Guarapu Uruguano e fazer assim. Corre atrás pra ver se pega, hein migão? A galera do Guarapu Uruguano passa nesse palacinho, tudo de bom pra vocês. É a galera que despanja talento aí. Nas 116, nas 71 e nas 153, hein? É mais um CDzão. Produzido pelo DJ Wagner. Dedicado em... Galera que representa... Verduras desse vídeo pelo Brasil. É a galera que fez de colocar, olha o diesel. Coloca a rendida e tudo dentro do racon. Liga não, migão. É Guarapu Uruguano. É a galera que fez de colocar, olha o diesel. E o telefone do DJ Datinho, hein? 063-8134-58-52 Tá claro? 92-29-55-91 Heróis por aqui, DJ Fagner, o próprio original É o nosso amigo Madioca por aqui, hein, Miguel? Restaurante Fazendinha, KM 514, PR 153 Estado do Tocatins Um abraço a esses povão aí, até 2010 e o ano que vem, né? Estamos com mais uns projetos por aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.